E o YouTube não ligou pra você e falou ó mano, que porra é essa que tu tá fazendo aqui na nossa plataforma? Então, diferente da placa no bagulho da placa eles ligaram ligaram? Porra, sério? você não tá nem ligado no YouTube. Porra, eu não tô, eu não tô por dentro das infinidades. Cara, vocês querem que eu, porra agora eu já tô perdido. É que os dois são interessantes é, não sei. Tá, vamos lá, ó, o bagulho do YouTube, beleza, cortei a placa, vou resumir total. Beleza. Cortei a placa é, dormi o vídeo dormi, porque eu tava com sono pra caralho, tipo virei deu meia hora manager do YouTube da América Latina ligando pra mim sei nem como ele tinha meu celular. Eu nem sabia que existia esse cara. É, mas você sabe quem que é. Ah, eu ah, entendi. Pois é hoje ele não tá mais lá. É, não tá, saiu. Beijo, saça. Aí ele ligou pra mim e falou assim, então mano, é, seu vídeo não tá sendo muito bem aceito e tal na comunidade e tal, só que tipo assim, eu tava convicto que eu não tinha feito nada, então eu falei, tá, mas eu sei que é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Ele, não, eu sei eu só tô te ligando, aí eu vi que ele deu uma abaixada de bola e ele falou, eu só tô te ligando mesmo pra explicar mais ou menos a situação então tipo assim, ele me ligou e depois eu fiquei sabendo através do Lucas e do Daniel Molo, do pessoal do Você Sabia? Que essa parada da placa foi lá pra presidente da Google Caralho! Sério? Que ela começou a me odiar? E aí, é uma pessoa bem perigosa pra te odiar, né? Porra! Pois é. Porra! Aí, tanto é que tipo assim, foram eles que pegaram e falaram, mano, eu não sei nem como teu canal ainda tá aí, porque ela não curtiu nem fudendo. Ah, por que que eles ficam preocupados se, porra, alguém cortou a porra da placa do YouTube? É tipo assim, eu entendo mais ou menos, é tipo, cara Monark, ó você tá na minha network e tal todo mês eu te dou um tanto de dinheiro porque você tá fazendo view. Pô, vou te agradar, vou te dar uma placa, aí você vai e corta. Porra, mas eles entendem também que você não fez porque eu tô cortando a placa porque eu odeio a YouTube, pau no YouTube você não fez por causa disso, você fez porque porra, caralho, todo mundo quer ver como que é por dentro da placa ou todo mundo quer ver como que é cortar a placa todo mundo nunca viu alguém cortando a placa e isso vai ser um puta vídeo e eu acho que, na minha, se eu fosse o dono do YouTube eu ia falar, caralho, que ideia genial que foda pô, parabéns, não você não ia pegar e falar, mano, vai tomar no cu agora você está banido na minha plataforma você é pessoa não grata pra mim nada a ver, vai de encontro vai contra a que era pra ser YouTube é uma plataforma de deixar todas as ideias serem livres e dar uma plataforma pra todo mundo se expressar tu se expressou de um jeito que foi interessante portanto, atingiu muitas pessoas que se interessaram, foram lá ver muita pessoa também gostou muitas pessoas já apoiaram apesar de ter muita gente que meteu o pau em você mas... eu tenho a listinha tem até hoje? tem, não, não tem mais mas eu tinha falado pro Monark, tipo assim todo mundo que pegou e deu hate eu estava marcando num papel todo mundo mas o que você quer dizer com hate? me xingou me xingou me xingou me xingou e falou assim que cara escroto tá ligado coisa nada a ver com o que ele está fazendo tal e aí eu me pegava e marcava tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa porque depois eu tinha certeza, tipo assim que eu ia reverter esse bagulho eu falava, mano eu não fiz nada de errado tá ligado mas foi legal depois eu vendo todas as pessoas vindo falar comigo aí foi muito sensacional é, é foda, né? tem um negócio do YouTube que a galera que às vezes está produzindo e tal eles ficam tão bitolados em agradar a galera e se passar de bom moço que pra eles ganharem pontos nesse sentido eles jogam qualquer um pra debaixo do tapete pra de cima do caminhão independente se o cara está certo ou errado foda-se, tá ligado? isso é meio bizarro é, eu lembro meio round six a galera e aí o a